Agora ao vivo aqui comigo na tela do Balanchiral, Estevam Limana, vamos falar sobre vacinação, coronavírus, pandemia, o que você tem de informações pra gente aí, Estevam? Agora deixa eu ver a hora, quatro pro meio-dia, bom dia pra você, Estevam. Bom dia, Rodrigo, a todos que nos assistem. Rodrigo, pela primeira vez, Blumenau e todo o estado de Santa Catarina recebem, então, doses da vacina da Pfizer. São cerca de 40 mil doses que vão ser distribuídas para cinco cidades aqui do nosso estado. E uma dessas é Blumenau. Segundo uma declaração da Direção de Vigilância Epidemiológica do estado, todas as unidades já estão preparadas para receber essas doses que precisam de um armazenamento e de uma manipulação diferente do que as outras doses que nós já vínhamos aplicando aqui na cidade. Por isso, eu converso agora ao vivo com a vice-prefeita Maria Regina Soar. Vice-prefeita, bom dia pra você. Nós gostaríamos de saber, então, como que vai ser feito esse armazenamento aqui em Blumenau e se a cidade está, de fato, preparada para receber essas doses da vacina da Pfizer. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, esclarecendo a questão da vacinação e dizer que Blumenau, através de uma parceria com algumas clínicas privadas e a universidade, que tem um freezer que possa armazenar esse tipo de vacina, que vai até menos 80 graus, tem toda uma estrutura já disponível para recebê-lo. Então, neste momento, no dia de hoje, nós fomos informados ontem à noite a busca dessa vacina, ela deve chegar no dia de hoje aqui em Blumenau e vai direto para o local de armazenamento correto. Quem vai receber essas doses, vice-prefeita? Então, nós não temos ainda nota técnica que acompanha a vacinação, as doses quando chega no município. Provavelmente deve seguir esse grupo que está liberado para vacinação e ampliar à medida que as doses estejam disponíveis. Neste momento, nós estamos vacinando com a AstraZeneca, que é a vacina disponível do imunizante nesse momento. E assim que terminarem essas doses, a gente inicia então com essa imunizante da marca Pfizer. Que tipo de estrutura Blumenau preparou para poder convencer o governo do estado que aqui seria uma das cinco cidades que poderiam receber esses imunizantes? Nós temos um documento assinado, inclusive com as duas clínicas e também com a universidade, do tipo de freezer que está disponível, da segurança do local e também da manutenção por queda de energia nesses locais que estarão disponíveis para o armazenamento. Então, esses três itens foram os itens primordiais para que a gente pudesse receber a vacina aqui no município. Vice-prefeita, ontem a Anvisa elaborou um comunicado pedindo mais atenção para as doses da AstraZeneca para as gestantes receberem. Aqui em Blumenau, nós já tivemos algum problema com esse imunizante com os gestantes. Vai ser suspensa essa vacinação para este grupo de pessoas? Blumenau vai seguir a recomendação por parte da Anvisa, do Ministério da Saúde e a nota técnica do governo do estado que pede a suspensão de novas doses agora para as gestantes. Então, no dia de hoje, as que agendaram ontem, elas receberão o imunizante da marca Coronavac, a primeira dose e também, a partir de então, a gente suspende até a chegada de um outro imunizante que possa ser dado para as gestantes. Blumenau não teve nenhum registro de problema até o momento das gestantes que já tomaram a vacina do imunizante da marca AstraZeneca. A gente recebe muitas declarações e mensagens na nossa redação de que quem tomou a AstraZeneca acaba tendo muita dor, alergia, vermelhidão, algumas reações adversas do imunizante. Isso já foi registrado? Há algum dado, alguma declaração sobre essa vacina aqui em Blumenau? Sim, a gente tem algumas dessas situações levantadas por ti, né? São normais, consideradas normais, pela própria nota técnica do imunizante. Então, assim, são pessoas que têm dores de cabeça, febre, mas que não passam de 48 horas. Aquelas que passam de 40 horas, a recomendação é procurar o médico da unidade para receber o acompanhamento. A gente tem tido notificação na vigilância epidemiológica de poucos casos em relação à permanência de alguns desses sintomas. A gente tem alguma previsão de novo agendamento ser aberto no dia de hoje ainda? Temos. A partir do dia de hoje, a gente abre todo o grupo que está aberto, né, do dia de ontem e com a situação de baixar os pacientes com comorbidade e deficiência permanente para acima de 45 anos, que até o momento está aberto acima de 50 anos. Então, devemos comunicar toda a imprensa, daqui a pouco, da abertura da agenda a partir das 17 horas do dia de hoje para iniciar a vacinação a partir de amanhã. Ok. Vice-prefeita, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Está aí, então, as declarações sobre a nova vacina da Pfizer que chegou em Blumenau. Já tem local todo preparado para ser armazenada. E agora, uma última notícia, então, que hoje, no final da tarde, devemos ter a abertura de um novo agendamento para aquelas pessoas que têm mais de 45 anos e possuem comorbidades. Volto com você no estúdio, Rodrigo.